A CIDADE NO BRASIL 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 COMENÇÃO A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL ALаб merciiro A aula precisa se assomaram o companheiro Fidel o SUD andon ajuda da área de medicina o SUDON Estudando no BAR e depois dos líderes sagu 2004 Em 2004, Dr. Ramos Horta, a Nação do Ministro da Estadística, vai do Itacuba, aumenta tanto o número de médicos e o número de estudantes. Consegue Duny, aumenta bem, então. Em 2005, Raul Rássica, vai do Itacuba, a Muto com o Dr. Ruida Araújo, então Ministro da Saúde. E o Sorumalo, o Comandante Fidel Castro. Primeiro encontro, Horaceito Rovalo. Segundo encontro, Horaceito Rovalo. Portanto, em Rora, Rua, Nilara, Horaceito, a Muto com o Comandante Fidel Castro. Némaca, estabelece acordo, logo que Faculdade de Medicina em Ré e a reforma mil médicos. Batimor Reste, na Barra do Teto é para o Comandante Fidel Castro. E te bote de lá, nunca vai na barra, médicos reunidos agora, a Rua Rua. Mas é bem, a Micepita é dependente de Batimacuba, né? E te bote de ajuda a Micepita, para a Cú, saibam-se de dependência. Então, estabelece acordo, né? Acordo da OIT de Medicina, Alfabetização, M.O.S., Ministro de Educação, M.C.N.E. Acordo M.O.S. e Alfabetização, I.R.O.S. e Acordo Neto Extensivo para Desporto, M.O.S. OIT de Medicina, I.R.O.S., M.O.S., 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 M.O.S. So, primeiro dito. Lá, basta ir, o Arugue é uma barra que teve Rua Cuba. O problema, é que se ele botas de raia para cima, ele vai dar atenção, ele vai dar atenção, ele vai dar atenção. E se ele botas de raia, ele vai dar atenção, ele vai dar atenção. Já, nunca lá se anhal a fé. Nenhum kita bom pra cá, nino nominha, tanto o siloro ainda não é oi, embaçador ainda não é, Tau rauha dessa diabo, ganha-se. Agora o Wikileaks, né, mas vai esclarecer o meu trabalho. Babotida, diabo é mais selo. Mãe vê, amamba, a união a sirei timor, rapoteiro. Tanto, rapua, parabéns pra, rapua, parabéns pra parteira sira. Tamba lavarem sira panu moris, sira macaréu lupa. Sira macaré, pelo menos coro, sira ates, lavarei neguina, amada coro. As importantes e técnicas da minha função, as comessa trata, que moro a sira panu moris, o siki e queiras. Enfermeiros e enfermeiras, sira. Sira Maca, tem punar o clio, alô relação com o Ema Moras. Também, parabéns pra sira. Discussão boa, tem uma mala dela. Auxiliar e instituição de saúde. Sem-me auxiliar, mas sei-lo. Tamba sira, mas tem punar o clio e a relação com o Moras. Também, parabéns pra sira. Também, parabéns pra sira e a relação com o Moras. Doutores que atua, há só desafios com o Moras. Também, tu mba, baça. o governo cede a tua apoio saída dele, sempre a tua truma se falta a imprensa nem a realidade tumba suco, uma aldeia lá os anéis aí, dívidas dívidas, desculpa ministro da saúde, agora ainda vai ao hospital na cidade de Boladares, tem que passar a imprensa privada nem isso acontece parabéns para os profissionais de saúde ao todo a unha ligação da saúde não importa, meu bem estamos estamos naquele que ainda está ainda inaugurando a sede da associação médica as chamas médicas doutora vir na maior função de apoio aqui em Guida apoio, 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 ajuda mais não é número médico suficiente para isso começar a tua estuda mecanismo rodal a tua ordem dos médicos quando número complicado porque outro primo vai mal outro outro tio vai mal e depois defende a defende mal ordem dos médicos retam poder público para atuar arretui ética e disciplina médica na minha laver sai para corpo a parte da sociedade agora número voltando vier escolas oi oi balu formação escola cubana balu formação escola indonesia balu sraiceiro vai ver se é isso aí se é isso aí oi professor doutor nelson martins doutor estetoscópio na b maquina neto em mora sair no tal alução macanê no tal sal no tal se o tal falei a atenção afiliada e lima caro então dico o bafo vacundário não losto lima losto quando lima losto aí então usa caro tem que até dar o decalto ne losto não é não 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 é não isso aí faz um todo a nessa portanto convida a mãe a contente tênis a terra tais muti para cabelo ranes ao cirou roto ao se lembra quando a despedida vai segundo terceiro grupo de estudantes da Cuba ao primeiro ministro ao vá a tais camisa muti calça muti sapato muti ao tais muti e tais muti tamo cim de europa for a retorne maré que isso da mané tem que ratais muti agora a hora é no doutor serval tá falando cor cor o 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 a escola vai voar. Não é, não é, não é. Doctor, não é doctor, enfermeiro, enfermeiro, mas se a gente faz a gente mutir, tem que mutir. Mas quero apertar o azul. Então, a gente tem que seder, mas a gente tem que fazer prioridade da educação, e tem que fazer prioridade da e tem que fazer prioridade da saúde. Galavara, tem uma democracia, e tem que fazer um voto, e tem que fazer um voto para o resultado da galera. Tem que investir na educação, em vez de saúde, e o resultado é longo prazo. Mas é normal, democracia manda para a gente tem que fazer democracia. Agora, 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 ... ... ... ... ... ... Obrigado, Dr. Maria Teti.